30 de setembro, dia do secretário e da secretária. Meu irmão, minha irmã, secretário, secretária nessa Diocese de Conceição, eu quero te desejar um feliz dia. Que tu possas interiormente descobrir cada vez melhor essa beleza da função de secretário e secretária em nossas parroquias e em nossa Diocese. E, sobretudo, que tu possas receber a gratidão da gente a ti e a todos vocês que representais por muitas pessoas o primeiro e, às vezes, o único contato pessoal com a Igreja. Tem muita gente que só tem contato com as nossas comunidades parroquiais ou diocesana através de vós. Isso é, no mesmo tempo, muito exigente, mas também muito bonito. Porque a lembrança que essas pessoas vão guardar do seu contato, primeiro contato e, às vezes, o único contato com a Igreja, será aquele sentimento de ter sido acolhido, de ter sido escutado, de ter sido conduzido para chegar a um encontro mais profundo, talvez, até sacramental, ter encontrado a solução das suas perguntas e, às vezes, problemas individuais ou familiares. Vós sois o sorriso da Igreja e do Senhor ressuscitado por todas essas pessoas que vêm buscar uma solução, uma resposta, um caminho, através do pedido de um documento, de uma autorização, de uma orientação para a vida. Sois capazes de suscitar o desejo de conhecer melhor, aprofundar o contato com a Igreja, saber quem é este Cristo, que é a razão de ser da Igreja. Aí o contato com o Senhor pode produzir muito fruto. E vocês sabem, como eu, que não estou mentindo, que a gente encontra tantas pessoas que, através de um detalhe, de uma vida, às vezes, administrativa ou financeira, encontraram que existe outro mundo, o mundo de Deus oferecido, cuja porta é a Igreja e cuja porteira ou porteira és tu. Então, neste dia, eu peço ao Espírito Santo que Ele te dê essa consciência sempre mais viva que te permitirá, como a mim, afinar a qualidade dos relacionamentos, do acolhimento e do acompanhamento. Por isso que Deus te dê muita sabedoria para conduzir problemas administrativos sempre mais pesados, que Ele te dê amor à tua profissão e que tua família possa receber um pouco daquela água da nascente que tu bebes a cada dia no coração da Igreja Diocesana, como no coração da Igreja Diocesana, paroquial, comunitário. Que Deus nos abençoe a todos, nos guarde no seu serviço e nos mostre que Ele acompanha e torna fecundo o nosso trabalho. A minha bênção te acompanha de verdade neste dia, especialmente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz dia do secretário e da secretária e que a gente possa se encontrar em breve. Um imenso obrigado da Diocese e da Santíssima Conceição do Araguaia.